A camisa da seleção brasileira não pesou nada para a jovem Milena Agostinho. Aos 18 anos, a revelação do futsal feminino de Pato Branco foi destaque no título da Comembol Sul-Americana Sub-20 pela seleção brasileira da categoria. A competição foi disputada em Gramado, no Rio Grande do Sul, e o Brasil conquistou o título. A camisa 6 fez 4 gols na competição em 6 jogos. Na segunda-feira, enquanto o time do Nidepe iniciava a semana de treinos, Milena foi recepcionada com festa. Na bagagem, um peso extra, a medalha de campeã. Foi incrível. Eu sempre sonhei estar lá e chegar lá e poder vestir e representar o meu país foi uma sensação indescritível. A treinadora do Nidepe Futsal, Rafaela Nicoletti, acompanha Milena há vários anos, desde os tempos em Santa Catarina, onde a jovem é natural. São oito anos já de história, a gente se torna da família, a gente cuida, leva para todo lado. A gente passou por algumas trajetórias juntos, por alguns momentos juntos. E muita gente, a gente fica feliz, já tive algumas atletas convocadas, mas ela foi bem especial pela determinação, por tudo que ela faz dentro e fora de quadra. Era uma menina realmente que merecia. Agora é seguir o trabalho no Pato, em busca dos títulos nas competições que o time tem pela frente. Muito feliz de estar de volta, de poder representar o Pato. A gente tem um calendário ainda para cumprir até o final do ano. Eu espero que minha bagagem que eu tenha conquistado lá, eu possa trazer e ajudar o clube nas competições que a gente tem pela frente. E o Nidepe Futsal tem jogos importantes neste mês, como a Copa União e o Paranaense de Futsal. Quarta-feira mesmo, a gente já joga agora dia 14. A gente tem um jogo decisivo contra o Operário de Laranjeiras, às 20 horas, aqui no Dolivar Lavarda. A gente já convoca a torcida, que é quem ganhar passa para a próxima fase. Então, a gente já conta com a torcida às 20 horas, na quarta-feira, para estar decidindo essa classificação para as quartas de final. Agora, até o final do mês, a gente tem quatro jogos em casa. Tem Copa União na semana que vem, tem várias competições e vários jogos que a gente vai estar precisando do apoio do torcedor. Para Milena, um momento especial, virando referência para as jovens do elenco patobranquense. Fico muito feliz pelo reconhecimento das meninas. Eu vim de um projeto social também. Então, uma vez fui eu e agora eu estou sendo exemplo para elas. Para mim, nada paga isso. E saibam o que elas precisarem, elas vão poder contar comigo sempre.